Ei, mundão velho, sem porteira. E o povo, a bandidagem não dá paz. A bandidagem não dá paz. E mais uma loja no centro de Três Lagoas foi arrombada na madrugada desta terça-feira. Pois é, detalhe, a poucos metros da sede do comando de policiamento da área 2. Rapaz! Esta cena se tornou rotina para os comerciantes da região central de Três Lagoas. Mais uma loja foi arrombada e furtada. Nesta loja de celular, o que restou foram os cacos da porta de vidro e nem a grade impediu a ação dos criminosos. O furto aconteceu no início da madrugada de terça-feira. Para a Jéssica, funcionária da loja, o que restou foi a triste surpresa e a insegurança. Infelizmente, ligaram para o meu patrão, avisaram, a gente chegou aqui mais cedo e já estava nessa situação. Os criminosos não levaram dinheiro, mas diversos aparelhos, celulares e capinha. Prejuízo estimado em mais de 5 mil reais. Circuito de câmeras de outras lojas devem ajudar na investigação da polícia. Em torno de uns 5 mil reais para mais, a gente ainda está analisando. A sensação de insegurança toma conta dos empresários da região central. Semanalmente, lojistas precisam ir até a delegacia de polícia para registrar ocorrências de furto e roubo. Complicado, né? A gente fica em torno de total insegurança, né? Porque em pleno centro aconteceu isso, né?